Débora Rodrigues, essa é a moça, você vê ali que ela aparece com dois filhos, o marido, eles estão até com o rosto borrado, né, para não serem expostos, e veio essa notícia aí essa semana, Moraes mantém mãe de duas crianças presa por 14 meses sem denúncia, para vocês entenderem a denúncia que ele está se referindo aqui, não é aquela denúncia no sentido leigo do termo, a denúncia no sentido jurídico, ou seja, sem que o Ministério Público Federal tenha apresentado aquela peça inicial chamada denúncia, pedindo a condenação dela, isso segundo a matéria, isso ainda não aconteceu, eu estou me baseando aqui nos, nas matérias, nesse caso aqui na matéria da Gazeta do Povo, então a Débora, ela está presa desde o 8 de janeiro, eu não tenho aqui a data que ela, ela foi, ela está presa desde 17 de março de 2023, 17 de março do ano passado, e o que que a Débora fez, o que que está provado que a Débora fez, e aparentemente ela não nega que foi ela, ela teria sido a pessoa que pichou a estátua da deusa Temis de batom, com a inscrição Perdeu Mané, sabe essa estátua que tem ali na porta do STF? A Débora, ela teria sido fotografada, pichando com batom, não foi com tinta, foi com batom, a estátua da justiça em frente ao STF, ela é uma cabeleireira, ela não foi vista dentro, dentro dos prédios, ou seja, ela não foi vista dentro do gabinete do Moraes, ela não foi vista dentro do Congresso Nacional, ela foi fotografada na estátua, pichando de batom, com a inscrição Perdeu Mané, é isso que a gente sabe que ela fez, é isso que a gente sabe que ela fez, aliás, segundo eu pesquisei aqui, parece que essa inscrição Perdeu Mané, ela foi removida com sabão neutro, ela não precisou, restauração, precisou ir um cara lá, do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, restaurar a estátua, não, água e sabão neutro limparam a estátua, essa foi a informação que eu tive, lendo aí as matérias a respeito, então ela está presa há mais de um ano, e sem denúncia do Ministério Público, e está sendo mantida lá, praticamente um sequestro, sequestrar a moça, e qual que seria o crime? O crime da Débora, crime que a gente sabe que ela cometeu, o Pichar Perdeu Mané, de batom, na estátua da deusa Temes, configura que crime? Esse aqui, o crime da lei ambiental, crime de pichação, para quem não sabe, o crime de pichação está previsto na lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, então está lá no artigo 65, olha, o que está escrito? Pichar, ou por outro meio, conspurcar, olha que nome bonito, edificação ou monumento urbano, ou seja, zonear, esculhambar, monumento urbano, edificação, pena, detenção de três meses a um ano, só que, olha lá o parágrafo primeiro, se essa pichação for feita em monumento tombado, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano, então você vê que aumenta um pouquinho a pena, se não for patrimônio tombado, vai de três meses a um ano, e se for patrimônio tombado, é de seis meses a um ano, você vê que nos dois casos também prevê uma multa, então é isso, aumenta a pena mínima, de três sobe para seis, tá? Então esse crime do artigo 65 da lei de crimes ambientais, isso aí a gente sabe que ela cometeu, e aparentemente ela não nega isso, pelo menos eu não vi, em nenhum lugar ela negando isso aí, tá? Então qual que seria a pena para a Débora? Está escrito aqui, estou mostrando para vocês a pena da Débora, seria essa aqui, digamos que ela pegasse a pena máxima, provavelmente ela é primária, então se é primária, ela não tem que pegar a pena máxima, mas enfim, vamos colocar aí pena máxima, se ela pegasse a pena máxima desse crime, seria, ó, aqui, um ano, um ano de detenção e multa, só isso, ou seja, ela nem ficaria presa, porque um ano de detenção, essa pena seria substituída por uma pena restritiva de direitos, ela pagaria uma cesta básica, uma pena pecuniária, uma prestação pecuniária, de repente uma prestação de serviços à comunidade, coisas do tipo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí